E aí 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 E ela toda coisa estão tá um calorão ali dentro pois estão tudo em liado nas cobertas e de hoje a A Steffi da Zanza A Triste não tem faradinha A Steporinha Aquela uma Vem dormir aqui de noite Agora a pessoa sai da casa dela Que ela tem um quarto só pra ela Tem só uma cama Um quarto todo direitinho pra ela Ela vem pra cá de noite Aí depois quer que o Wanderlei vai levar ela de bicicleta Pra pegar a bicicleta do Tibero Pra levar ela lá na casa da Zanza Ontra noite eu disse aham Não Wanderlei tu vai Vai dez vezes lá tu vai dez vezes Vai e volta vai e volta vai e volta Vai e volta pra levar ela Olha ela assim Ai dona Maria Catinga eu tenho que dormir aqui né Porque como é que eu vou dormir Amanhã pode vir me pegar Meu Deus se eu vou ter uma conversa com a Zanza Deixa que eu vou pegar a Zanza bem direitinho Quer dizer pra Zanza O Zanza rabotou os olhos minha filha Tá eles ali ó Eu não sei como é que ela consegue dormir Tá ela Wanderlei O Sidney Glodinei O Sidney Wanderlei Tão tudo ali dentro A Murrinha A Murrinha A Catinga Coisa medonha E ela tá ali encostadinha no Wanderlei Aí bota as pernas por cima Aí bota a cabertão por cima Olha Eu não sei onde é que isso vai dar Eu só sei dizer uma coisa Coisa boa não vai ser Eu já oriento o Wanderlei direitinho Pra ele fazer as coisas né Mas Vou fazer o que? Olha pois a calça dele tá aqui ó Calça do Wanderlei Camiseta tudo Vai ver que ele tá só de zorba Vai ver que ele tá só de zorba deitado Eu quero mesmo ver ó Wanderlei Eu mesmo não quem? Tá de zorba? Ô Wanderlei tu bota essa calça stop E tu bota essa camisa aí ó E manda as teves pra cá Ai não quero nem ver Babaridade Olha só pro Jesus No nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Joga pra... Pra... Pro universo Joga pra Deus Ó Se você ir ver os trambolhão que vai lá dentro Aí vou conversar Vou sair um pouco fora Ah vou dar uma volta na rua Pode parecer minha cabeça 360 360 When the